Qual que é o carro da Fabiola? Tô procurando a Fabiola aqui, cadê ela? Cadê? Cadê a Fabiola? Ah, tá aqui, peraí, 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 já encontrei e já tô gravando aqui, ó. Peraí, oi, eu tô me maquiando. Quer que eu espere um pouquinho? Dá um beijo aqui, dá um beijo, dá um beijo. Olá, sejam bem-vindos, esse é o Talk Show e hoje eu vou conversar com uma mulher, olha, que não tem papas na língua. Ela é venenosa, mas eu gosto muito dela. O Talk Show de hoje é com a Fabiola Riker. O Talk Show já começou e agora, agora é hora dela, da venenosa... Vem pra cá, vem pra cá, Fabiola Riker, vem cá. E aí, é a Fabiola Riker. Dá um beijo aqui. O que você tá pegando? Ó, você que vai dizer. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, brinca você. Para o Talk Show. Agora, antes de continuar gravando, tá sujinho aqui, faz uma... Veneno, né? É o veneno, é o clínico aqui. Essa venenosa aqui, eu adoro. Tem gente que odeia, né? Ai, tem vários, famosos, né? Só porque eu conto o que eles não querem que eu conte, né? A única famosa que gostava de mim morreu, que era a Abby. A Abby? É, já morreu. Inclusive, depois eu quero falar da Abby com você no final. Pode ser? Você tá preparada pro Talk Show? Claro, pode perguntar o que você quiser. Você vai contar tudo aqui? Conto. Mas você tem toque mesmo ou não? Tem mania? Mania? É, mania, toque. Tem, né? Olha, eu tenho algumas manias. Você vai contar pra gente. Mas eu vou fazer um suspense, claro, né? Fabiola, antes eu quero saber o seguinte. Você sempre foi, Fabiola Riper, sempre foi fofoqueira, assim, venenosa ou não? Quer que não. Eu comecei, eu trabalhei, assim, um tempinho, até no SBT, na rádio CBN, mais geral. E aí, quando apareceu uma vaga lá na Folha da Tarde, aí era pra cobrir a área de famosos, de TV, de shows, música. E aí eu fui pra lá. Ah, pra que tá vindo tão somente? Vim pra vir, mas pra cá, pra frente, pra pegar, né? Calma aí, calma aí. Fica mais pra cá, ó. Senão a gente vai olhar pra essa câmera aqui também, ó. Dá um ui, assim, dá um ui. Fica mais pra cá, ó. Fica mais pra cá. E aí, que ela agora vai ficar mais relaxada, né? Eu tava muito perto, né? É, tem opção, você não tem aquela coisa. Quando fica, vem, 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 chega mais perto aqui, chega mais perto. Chega mais perto. Mas antes de começar a falar de famosos, celebridades, você fazia outra coisa no jornalismo ou não? Eu tinha que ficar indo ligando pra delegacia, indo, delegacia. Eu fiz um tempo, uma parte. Você foi em Cidade Alerta, assim? Foi um tempinho, fui. Pouco tempo. Corta pra Fabiola. Fazer o seguinte, ó. Vamos relembrar, então, quando você falava de polícia, faz uma manchete, então. Fabiola Hyper, repórter policial, agora. Atenção. Vamos lá, vou chamar um vivo. Tem uma atriz. Crime profissional. Foi pica. Com a panca na botija pelo marido, famoso. E os dois da página de celebridades foram parar nas páginas policiais. Gostou? Gostei, gostei, gostei. Muito bom, muito bom. Já, 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 já. No final deste vídeo, atenção você, atenção Brasil, atenção quem tá do outro lado. Tem a bomba da Fabiola. Essa é forte. Nossa, é uma bomba que vai abalar as estruturas, vai subir até o dólar. Já, já, já a gente vai voltar. E aí você tá agora fazendo o maior sucesso. Você, o Gotinho, o Lombardi, todo mundo lá no Balanço Geral. Como é que tá sendo isso? Vocês tão curtindo, né? A gente se diverte muito, viu? Eu saio dali e nem parece que eu tava trabalhando. Porque trabalhar é muito bom. Claro, eu adoro trabalhar. Mas às vezes trabalhar, você tá cansado. Você tá, sabe? Não, lá parece que eu tô só me divertindo o tempo inteiro. É muito bom. Que lindo. Segunda-feira. Segunda-feira. Mara. Tem gente que te odeia. Quem são as pessoas que te odeiam? Vocês têm uma listinha assim ou não? Ai, não sei. Ai, pera. Ai, não sei. A maioria não gosta de mim. Quem é que já falou assim declaradamente? Ah, Zana Vieira. É, Zana Vieira. Manda um beijo. Um beijo, Sissu. A Anitta. Você gosta da Anitta, assim, das músicas da Anitta? Eu não vou comprar o CD da Anitta. Mas vamos dançar Bang Bang aqui? Nunca nessa vida. Não, da Anitta é... Eu acho que a música dela não é ruim. Tem uma batida boa. Tem boa. Ó, não falou mal, falou bem. Mas eu não vou. Não é o tipo de música que eu vou comprar pra usar ovo no meu carro, por exemplo. Tem aí um bafafá de que a Fabiola Hyper... É, o Gotino fala muito isso, de que você não sabe dirigir. A Fabiola não sabe estacionar e não sei o que. Mito ou verdade? Vamos mostrar? Vamos mostrar. Mostra aí, mostra aí. Vamos ver. Bom dia, eu não tenho... Ó, cuidado aí. Cuidado aí, que aqui não pode mais passar, viu? Vamos tirar lá dentro. Deixa eu ver se eu consigo agora. Aí. Você tem que virar, girar aí. Já foi até o fim aqui da direção. Ah, já foi. Então... Ajuda ela aqui, por favor. Pelo amor de Deus. Ajuda essa mulher. Mas cuidado, por favor. Aí não tá. Fica olhando. Ó, ó, ó. Vamos, torcer. Vamos vibrar aqui. Ó. Eu quero saber, já, já. Agora é o seguinte, eu quero saber quais são os toques de Fabiola Raipa. Então, deixa eu ver, olha. Não sou uma pessoa muito de mania, não. Mas uma mania que eu tenho, assim, é fixação, ideia fixa com cachorro. Ah, é? Eu não posso ver cachorro que eu quero pegar. Eu já fui mordida mais de uma vez, porque eu vou lá e aperto o focinho do cachorro. Mas não que eu aperto pra doer, tadinha. Eu dou uma apertadinha, assim, ó. Faz de conta que eu tenho o focinho, ó. Entendeu? Faz de conta, ó, o focinho dele, ó. Eu não, eu tenho mania, eu tenho fixação com cachorro. Eu não posso ver cachorro, porque eu quero cachorro. Eu tenho dois cachorros. Por mim, eu teria muito mais. Então, o seu toque é apertar no focinho de cachorro, então? Eu tenho mania com o focinho. Focinho. Tenho mania com o focinho. Já fui mordida duas vezes fazendo isso. E eu continuo pegando o focinho. E vai continuar? Vou continuar pegando no focinho. Vai continuar pegando no focinho. Outra coisa. Eu não sou uma pessoa que tem muita insônia, graças a Deus. Mas, quando acontece de acordar no meio da madrugada, eu tenho que acordar, acender o abajur e ler um livro que eu tô lendo na época, assim. Eu não... É mania. Eu acordo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ler um livro. Eu tenho mania de ler. E no final de semana, se eu for pra praia, eu tenho que estar sempre com o livro. Eu tenho coisa com o livro. Eu tenho que estar lendo um livro, assim. É um toque legal, então. É uma mania legal. O terceiro toque de Fabiola Raiper. Eu levo na minha bolsa um potinho, assim, de sal rosa. Aquele sal rosa do Himalaia. Eu só uso aquele sal. Tá na minha bolsa. Tá agora? Tá. Pega aí, vamos mostrar. Sal do Himalaia. Mas isso é muito chique, Fabiola. Não, é porque esse sal é bom. Ó, o sal é um potinho aqui, ó. Precisa até preencher ele. É mesmo, olha aqui, ó. Sal do Himalaia. E é bom? É bom. O que que tem de diferente do sal do Himalaia? Ele tem mais minerais do que o outro. Ah, faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde. A gente prometeu aqui, música de suspense. A gente prometeu aqui, ó, que ia ter uma bomba. A gente ia entrar... Bomba, vou contar uma bomba. Cadê a bomba, cadê a bomba? Joga a bomba aqui. Para aí, para aí, para aí. Opa, daqui a bomba. Eu vou passar pra Fabiola, Fabiola. A bomba tá aqui, ó. A bomba tá aqui, isso. Vai explodir, vai explodir, vai explodir. Vai explodir. Explodiu, explodiu. Explodiu, a gente é muito palhaço, né? Ó, eu vou te falar o que que eu tenho. O que que eu tenho? Tem uma atriz muito famosa, que no ano passado ela foi pega pelo marido com outro ator. Na porta do condomínio desse outro ator. Aí agora o marido dela tá traindo, tá traindo-a com um homem. Com um homem, com um empresário. Tá? O troco dele foi bem dado, hein? Mas quem é? Eu vou contar lá no meu blog, aqui no E7. Ah, você falou da Hebe, né? A Hebe já foi, gente. Que era uma gracinha. O homem gostava de mim, morreu. Você conheceu a Hebe pessoalmente? Sim, já foi no programa dela. Sentei no sofá da Hebe. Ah, é? Muito bom. E foi legal, você gostou? Foi, foi muito legal. Tem uma moça que dizem que ela não é maldosa. Não critica ninguém. Fabília Hebert. Seja bem-vinda. Uma energia muito boa, uma grande apresentadora. imitada por vários aí, mas elas nem conseguem chegar aos pés dela. E que eu lembrei da Hebe, né? Lembrei do selinho. Aí eu pensei o seguinte, eu pensei da gente dar um selinho aqui. Quer dar? Vamos lá. Vamos dar um selinho? Vamos. 3, 2, 1, em câmera lenta. Vamos lá. Ficou? Ficou? Foi bom pra você? Foi bom, foi bom. Foi ótimo? Foi bom. Então, Fabíola... Ela queria dar de novo. Ela queria dar de novo. Não é, porque tudo não disse que não foi. Não, não queria não. Fabíola, vem cá. Não, senão eu não queria não. Obrigado, viu, de coração. Imagina, imagina. Eu adorei, adorei. Foi divertido. Fabíola Hebert com a gente aqui no Talk Show. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente segue gravando um pouquinho pra fazer de cura. Muito bem. Esse foi o Talk Show com a Viola Hyper. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de acessar também as minhas redes sociais. facebook.com barra rafaelmachadotv. Tem também o meu Instagram, Twitter, Snap. Tem mais alguma coisa? A minha loja é virtual. Não, não tem loja virtual, hein? Bom, enfim, é isso mesmo aí. Dá um joinha, dá um like, curte aqui no YouTube. Vamos fazer um negócio de bombar. A chuva. Chuva de likes. E eu separei também o material extra dessa entrevista com a Fabíola. Tá legal demais. É o Talk Show Extra. É só você acessar aqui ao lado. Inclusive, a gente mostra se a Fabíola sabe ou não sabe estacionar. Tem também aqui embaixo o Vem cá, eu andando de Ubercopter em São Paulo. Ah, importante. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e continuar acompanhando os vídeos do Talk Show. Tá bom? Valeu. Até a próxima. Tchau.